Bom dia! Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho o mesmo pra derreter Estou com raça, eu não me digo, não tenho medo nem do perigo Minha caramba é máquina quente, eu sou terrível E é bom parar, porque agora vou decolar Não é preciso, em avião, eu vou mesmo, aqui no chão Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole, me acompanhar Garota que anda ao meu lado, vai ver que o ano meio apressado Minha caramba é máquina quente, eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível É bom parar, e deste jeito, me provocar Você não sabe, de onde eu venho, o que eu sou, e o que eu tenho Eu sou terrível Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho o mesmo pra derreter Estou com raça, eu não me digo, não tenho medo nem do perigo Minha caramba é máquina quente, eu sou terrível 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 Tchau, tchau.